Salve família, antes de começar o vídeo já acompanha nós lá no Kawaii que nós tá publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto Pro chefe, tu tem que obedecer Joias valem mais do que você Porque eu tenho essas pérolas No pescoço do meu bando, mano, eu tenho cédulas Eu pulo no bloco, tô fugindo da inveja No show, uso óculos, por isso eles não cegam Não gosto de rosas, mas eu coleciono pétalas Bateu mais, eu jogo, eu ganho Focado no tempo, o meu bando enricou É que eu tenho um iMac Z Com meu copo com rosê Viciado em dinheiro Eu tô tipo uma tuê Mato um e cê nem vê Com meu copo com len Como é que ele faz assim? Essa bia é bola pra mim Eu tô ficando japonês Com esse bicho que é do pão Falou do bando no meu som Eu sempre tô com meus irmãos Passa a grana, tipo um milhão Porque eu tenho essas pérolas No pescoço do meu bando, mano, eu tenho cédulas Eu pulo no bloco, tô fugindo da inveja No show, uso óculos, por isso eles não cegam Não gosto de rosas, mas eu coleciono pétalas No pescoço do meu bando, mano, eu tenho cédulas Eu pulo no bloco, tô fugindo da inveja No show, uso óculos, por isso eles não cegam Não gosto de rosas, mas eu coleciono pétalas Eu tô mais forte do que antes Porque agora o bolso pesa mais que um elefante Essa bitch perde o teste, ela é igual um hidrante Pescoço pesa, não é um pijetão gigante Porque eu tenho um pérolas Tenho pérolas Pérolas Tenho pérolas Pérolas Tenho pérolas Pérolas, pérolas, são pérolas Yeah Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto